o canal pescando e passei na RJ comigo Araújo fiz com mais um vídeo para vocês hoje terça-feira vamos aqui no noturno beleza aí hoje também fraco também fraco mas tá bonzinho pegar aqui mais para a xipa aqui pegar uma xipa boada aqui pegar uma xipa já já muita pipa galera muita pipa festival de pipa noturno aqui em Sepetiba pipa hoje terça-feira bastante pipa galera bastante pipa olha como é que tá cheio de pipa e toda hora tem pipa voada tudo agora o pessoal aqui da xipa corre atrás de pipa arrastou ali e aí beleza vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vai sair aí vai sair aí toda hora tem pipa voada galera toda hora tem mais um festival noturno aqui em Sepetiba toda terça-feira e toda quinta-feira a noite festival noturno galera sempre fica fica legal brota aí galera brota aí não deixa o nosso festival acabar não toda terça-feira e toda quinta-feira valeu valeu tamo junto aí valeu um abração para todos aí Deus tá no controle em e aí tamo junto aí vamos continuar no vídeo o canal pescando e passeando RJ comigo Araújo Fischer sempre trazendo um vídeo novo para vocês hoje terça-feira mais um festival noturno aqui na arena Sepetiba valeu galera tamo junto aí a galera lá Aí para o ok no finalzinho é isso aí galera abraçam para todos aí Deus está no controle sempre Galera, sempre Parar por aqui porque Está fraco Se eu pegar uma pipa aqui Valeu, estamos juntos aí Fui Fui, valeu, bom dia